Senhor, que fazeis passar da morte para a vida Quem ouve a vossa palavra Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra Para atrairmos a vós Tende piedade de nós Ó Cristo, tende piedade de nós Ó Cristo, tende piedade de nós Senhor, que nos submetestes ao julgamento Senhor, tende piedade de nós 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 Senhor, tende piedade de nós